E aí e fala fala rapaziada fechar a viseira aqui e bora abastecer a nave o colezinha aí olha no frangaçado abastecer retrovisor novo o tanque tanque de pé de novo e bora lá e aqui na city tá meio sem sol hoje o Ibama que vamos e bora que bora e bora sentido ali a Anhangueras e abastecer ali no frangaçado e colocar um Grosop aí esse tempo que a motoca tá parada e vamos que vamos trânsito 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 o retrovisor é bom hein gostei trânsito 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 sentido Campinas aqui frangaçado ficar logo ali embaixo e vamos que vamos e vamos que vamos horas que horas e já estamos aí frangaçado frangaçado abastecer aqui no BR BR e aí e aí e aí tá peste cinco pau a gasolina meu irmão motor com abastecida bora acelerar o veículo é ou não é o que vamos saindo aqui do frangaçado e vamos lá rapaz o trânsito aqui tá pesado hoje hein pesadão 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 o trânsito aí vamos que vamos fazer o retorno ali em Vinhedo Vinhedo São Paulo ó ó ó ó ó ó tá ligeiro, ligeiro, ligeiro que aqui costuma colocar o radar, radar, radar ó ó rapaz ó ó o radar rapaz ó ó o radar ó o radar ó bora que bora Tempo meio nublado Mas vamos lá E é aqui que nós vamos retornar Retornar, retornar Retornar Retrovisorzinho é bom, cara Gostei do retrovisor Lente dele é azul E bora que bora E vamos descer aqui Bora que bora É só relar que o bagulho vai Trânsito, trânsito, trânsito Tomei Tomei Radar 100 por horas 100 por horas E é isso aí Pessoal Vamos entrar aqui para a cidade E é por aqui que é nós ficando Tudo de bom Tomei 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 Tomei